Bandeira brasileira pela primeira vez no pódio da geral, o grande nome da modalidade alcançando o sétimo título na carreira e a americana Kate Courtney aproveitando a força da torcida para virar o jogo e ser campeã. Foi uma temporada emocionante, mas chegou ao fim. É hora de acompanhar o nosso já tradicional resumão da Copa do Mundo de Mountain Bike, que teve a sétima e derradeira etapa no último final de semana. Mas antes, já peço a você que se inscreva no canal, deixa a curtida aqui no vídeo e nos ajude a alcançar mais e mais fãs do Mountain Bike por aqui, valeu? Uma semana após o Mundial vencido por Nino Schurter e Pauline Ferran Prevot, os melhores ciclistas do mundo se reúnem para a última etapa da Copa do Mundo, a única na temporada fora da Europa. O palco é Snowshoe nos Estados Unidos, país que não recebia uma etapa da competição havia quatro anos. Com a ausência do holandês Mathieu van der Poel, que se concentra para o Campeonato Mundial de Estrada, apenas Henrique Avancini teria chances matemáticas de tirar o título de Nino Schurter. E foi exatamente essa a briga que rolou no Short Track, ainda na sexta-feira. Talvez hoje, vamos dizer, se eu fizer algo diferente, mas eu acho que é uma causa um pouco diferente de sentir todos os trechos que tivemos essa temporada. Então vai ser uma boa luta hoje. O tcheco Ondra Sim que fez força na ponta, na maior parte da disputa, mas na hora de decidir, Nino atacou e só Vancini deu conta de acompanhar. Mas aí veio o erro fatal. O brasileiro sofre uma queda na última volta, vê as chances de vitória irem por água abaixo e fecha em oitavo, enquanto Nino cruza a linha de chegada para garantir o título na geral antes mesmo do Cross Country no domingo. Entre as mulheres, a briga era bem mais aberta. A suíça Yolanda Neff tem a vantagem, mas precisa ficar à frente da americana Kate Courtney para segurar o título na geral. E o que acontece é exatamente o contrário. Num péssimo dia, Yolanda não consegue se manter entre as líderes no Short Track e vai perdendo posições a cada volta. Lá na frente, a campeã mundial Pauline Ferran Prevot divide protagonismo com Kate Courtney. E a sueca Jenny Hizveds, atual campeã olímpica que acabou de voltar às competições após superar um grave quadro de depressão. Aos poucos, ela mostra que não voltou para a brincadeira. Ataque potente e vitória no Short Track, com Pauline Ferran Prevot em segundo e Kate Courtney em terceiro. Com desempenho abaixo da média e apenas 16ª colocação, Yolanda Neff viu a diferença na geral cair para apenas 20 pontos. Ou seja, o bicho ia pegar no domingo. Logo no início do cross-country, deu para ver que era realmente um terrível final de semana para Yolanda Neff. A suíça parecia sem pernas para acompanhar as rivais na ponta. A partir daí, Kate Courtney fez uma prova estratégica rumo ao título. Enquanto as emoções do dia mesmo ficaram por conta de outras atletas. Com o pneu furado, Jenny Hizveds infelizmente pulou fora dessa e fechou em sétimo. Foi hora então de ver o talento que fez Pauline Ferran Prevot ser campeã mundial na semana passada. Na briga cabeça a cabeça com a holandesa Annie Terpstra, a francesa leva a melhor para vencer a etapa. A britânica Annie Leste foi a terceira, mas todos aguardavam o mesmo era a chegada da dona da casa. Kate Courtney, quarta colocada na etapa e campeã na classificação geral da Copa do Mundo de Mountain Bike 2019. Com o décimo primeiro lugar no dia, Yolanda Neff fica com o vice. Completam o pódio na geral na sequência, Pauline Ferran Prevot, Annie Terpstra e Rebecca McConwell da Austrália. O primeiro título de Copa do Mundo para Kate Courtney vem após um início arrasador, com três vitórias nas quatro primeiras etapas. O desempenho baixou nas disputas seguintes e Kate viu Yolanda Neff ultrapassar na geral na quinta etapa em Valdissoli, na Itália. Só que a norte-americana conseguiu a recuperação na reta final da temporada e agora no fechamento em casa em Snowshoe. Parabéns para a campeã! Agora vamos ao XCO masculino, em que campeão e vice já estavam definidos, mas a Vanzini veio de bigodon e tudo porque queria brigar para manter o histórico lugar no pódio, na terceira posição da geral. Na largada alucinante, foi lindo de ver, além dele, outro brasileiro, Henrique Cocuzzi, que tinha sido o décimo sétimo no short track, representando ali na frente com a camisa verde e amarela. Quando o pelotão vai quebrando e selecionando os atletas, a Vanzini e Nino se destacam em mais um momento de dar orgulho ao torcedor brasileiro. O suíço, apesar do título garantido e correr sem pressão, sofre com um furo de pneu na sexta volta e perde muito tempo. Mas você acha que isso o abala? Que nada! É hora do show! Impressionante a força de shooter para recuperar posições. Ele leva o grupo de perseguição até a Vanzini, que chegou a manter 30 segundos de vantagem na ponta, mas não pôde manter o ritmo. No final, shooter ataca, mas quem responde é outro suíço. Las Forster, companheiro de equipe de Nino, tira uma casquinha do dia de glória do campeão e fica com a vitória da etapa. Shooter é o segundo e agora sim comemora de vez o título da Copa do Mundo de 2019. Na sequência, Maxime Marrotti bate a Vanzini no sprint e fica em terceiro. O brasileiro fecha em quarto. Apesar de mais um feito histórico, dessa vez o título não veio com o conforto que Nino estava acostumado. O vice-campeão Mathieu Van der Poel deu muito trabalho, tanto que em número de vitórias no XCO, Nino ficou com duas e Van der Poel com três. E como o holandês ficou de fora em três das sete etapas, fica a pergunta. Será que ele já consegue superar Nino Shooter? Agora é aguardar a temporada que vem, em que nós brasileiros torceremos novamente por a Vanzini, que subiu no pódio em terceiro colocado na geral. Um resultado histórico. Ao longo desta Copa do Mundo, foram dez pódios em 14 disputas e uma vitória no Short Track de Andorra. Em Franca Evolução, podemos esperar mais e mais do nosso principal ciclista para o ano que vem, que além de tudo, tem Olimpíada em Tóquio, no Japão. Para completar o desempenho dos outros brasileiros no Cross Country desta etapa, foram Luiz Cocuzi, 34º, Rubinho Valeriano, 72º na Elite Masculina, Jaque Mourão, 42º e Vivi Faveri, 54º entre as mulheres, além de Mauro Couto, 37º na Sub-23. Parabéns a todos pelo desempenho, nesse país em que ser mountain biker não é nada fácil. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, curtam e compartilham essa matéria com os amigos e até a próxima. Mais importante que tudo, não se esqueçam, bora pedalar!